Wait, wait, wait! Eu amo vocês! Obrigado! Hello, people! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos estudar inglês com o filme Spider-Man No Way Home, no Brasil chamado de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Então, vamos lá! Para começarmos essa aula, vamos assistir primeiro o trecho final do trailer com legendas em português. Vamos lá! O problema é você, tentando viver duas vidas diferentes. O mais que você faz, o mais perigoso é que você se torna. Be cuidado com o que você deseja, Parker. Agora, esse mesmo trecho com legendas em inglês. O que aconteceu? Nós estamos com a estabilidade de espaço-estado. O multiverso é um conceito sobre o qual sabemos. O que você se torna, o mais perigoso é um acusado. O problema é você, tentando viver duas vidas diferentes. O mais mais que você faça, o mais perigoso é que você se torna. Agora vamos compreender, frase por frase. A primeira frase dessa análise é uma pergunta citada pelo Peter Parker, what just happened? Bom, quando ele diz what, significa o que? Happened é o passado do verbo happen, que significa acontecer, portanto você já sabe que a pergunta é o que aconteceu? Então traduzimos aqui para o que aconteceu. O que é interessante é que não tem só essas duas palavras na pergunta, tem o termo just. Nessa frase ele não representa apenas, somente, que é o significado comum no inglês do termo just. Nessa frase, esse termo just, ele traz o sentido de algo que acabou de acontecer, algo que aconteceu em alguns segundos atrás, alguns instantes atrás. Nós até poderíamos traduzir essa pergunta, what just happened, para o que acabou de acontecer? O que foi que aconteceu agora? Nós vamos adaptar aqui para o que aconteceu? What just happened? E aí nós temos uma explicação do personagem Doctor Strange, no Brasil conhecido como Doutor Estranho. Ele cita o que de fato aconteceu. E ele começa dizendo assim, we tempered. Bom, para quem não sabe, tempered é o verbo interferir, adulterar alguma coisa, falsificar alguma coisa, modificar alguma coisa, mas no sentido de interferir mesmo. Portanto, quando ele diz we tempered, o verbo tempered com ed sendo conjugado no passado, ele indica nós interferimos no passado, ok? Nós interferimos, e aí é interessante porque no inglês eles falam interferir com, no português nós não falamos assim, né? Nós falamos interferir em alguma coisa. Nessa frase, ele está dizendo assim, nós interferimos na estabilidade do espaço-tempo. Então, we tempered with the stability. Então, nós podemos adaptar no português para nós interferirmos na estabilidade of space-time, do espaço-tempo. Então, vamos escrever aqui, do espaço-tempo. Simples assim. Portanto, é isso que esse trecho quer dizer. O que aconteceu? Nós interferimos na estabilidade do espaço-tempo. Vamos, então, compreender a pronúncia desse trecho aqui. Preste atenção. Se você não está acostumado com o método aqui que eu utilizo no canal, basicamente eu escrevo a frase em inglês, e aqui embaixo eu escrevo uma pronúncia aportuguesada, com o intuito de chegar mais próximo possível de como os personagens estão pronunciando essas palavras. Portanto, vocês vão perceber aqui algumas conexões, algumas palavras que eles falam, uma junta da outra. Por exemplo, quando ele diz what just happened, ele não fala assim pausadamente. Como é que ele fala? Ele fala mais ou menos dessa forma aqui. What just happened? Para você que não consegue entender esse just, olha, o J no inglês, ele sempre vai ter um som forte. Just. Você não fala just, just, não. Por exemplo, Justin Bieber. Você não fala justin, não. Ninguém fala assim, né? Nenhuma palavra com J no inglês, você fala já, g, g, jo, ju. Não, você sempre vai falar já, d, d. Então, what just, what just happened? Então, você não fala happened, happened, não. Você fala como? Happened. Então, what just happened? Você percebe que nem o T do what sai nessa frase. Fica só what just happened? What just happened? Presta atenção. What just happened? What just happened? Repitam comigo aí, ó. We tempered with the. Esse with the fica uma coisa só. With the. With the. With the. Eu escrevi aqui com TH na transcrição à portuguesada por questões óbvias. No português, não tem como você representar o som do TH com alguma letra. Por quê? Porque o som do TH não é um som de V, não é um som de F, não é um som de D, não é um som de T. É um som que nós não temos na língua portuguesa. Por essa razão que eu mantive o TH na transcrição à portuguesada. Portanto, quando ele fala with the, fica uma coisa só. With the. With the. With the. Claro que isso sendo falado rapidamente é imperceptível. Portanto, with the stability, ó. Stability. Stability. Of space time. Of space time. Portanto, repitam comigo aí. Vamos lá. What just happened? We tampered with the stability of space time. What just happened? We tampered with the stability of space time. What just happened? We tampered with the stability of space time. What just happened? O multiverso é um conceito sobre o qual sabemos um pouco de medo. About which podemos traduzir para sobre o qual, ao pé da letra, sobre o qual, we know, nós conhecemos. E aí nós temos essa palavra gigante aqui. Primeiro precisamos entender que frightening, isso aqui, sem o ly, só esse termo aqui, frightening, ele significa assustador. Por causa desse sufixo, que são as últimas letras que vão no final de uma palavra, quando dizemos frighteningly, significa assustadoramente. E aí, little, pouco. Então, assustadoramente, pouco. Basicamente, esse trecho completo, ele está querendo dizer o seguinte. O multiverso é um conceito sobre o qual nós conhecemos assustadoramente pouco. Na sua tradução na língua portuguesa, se você quiser, você pode até omitir o nós da frase, porque o sentido vai dar o mesmo. O multiverso é um conceito sobre o qual conhecemos assustadoramente pouco. Vamos, então, para a pronúncia. Prestem atenção, você não fala multiverse, tá? Você fala como? Multiverse. Multiverse. Fala comigo aí, multiverse. Então, the multiverse is a concept. The multiverse is a concept about. About, esse termo aqui, about. About, which we know, olha só, which we know, frighteningly, frighteningly, little. Agora, fale em tudo comigo. The multiverse is a concept about which we know, frighteningly, little. The multiverse is a concept about which we know, frighteningly, little. The multiverse is a concept about which we know, frighteningly, little. The multiverse is a concept about which we know, frighteningly, little. The problem is you trying to live two different lives. The problem is you trying to live two different lives. Bom, quando ele diz, the problem is you, simplesmente o problema é você. E aí nós temos isso aqui, trying to live. Ele pronuncia trying to live, nós já vamos falar sobre isso. Trying to live significa tentando viver. Essa frase você pode traduzir tanto para tentando viver ou tentar viver. Por quê? Porque ele está falando sobre qual que é o problema. O problema é o fato dele tentar viver duas vidas diferentes. Ou seja, o problema é um fato. E qual que é o fato? O fato é o tentar viver duas vidas diferentes. Bom, então você pode traduzir para o problema é você tentando viver ou o problema é você tentar viver. Ambas estão corretas, tá? Não pense que é só porque tem um ing que sempre o verbo será contínuo. Preste atenção. Portanto, quando ele fala trying to live, você pode traduzir tanto para tentar viver quanto para tentando viver. Nós vamos traduzir aqui para tentando viver, que é o mais próximo, acredito. Então, tentando viver two different lives. Tentando viver duas vidas diferentes. Portanto, você percebe que different veio primeiro por ser um adjetivo. Agora, talvez aqui levante uma pergunta. Por que que essa palavra eu pronuncio live e essa eu pronuncio lives? Bom, são coisas bem distintas. Basicamente, to live é o verbo viver, verbo morar. Talvez você pense assim, ah, mas eu vi live de ao vivo, não é? Presta atenção nisso aqui, live, ao vivo, é uma coisa. To live, isso aqui que você está vendo, é o verbo viver, morar. Mesma palavra, sons e contextos diferentes. Agora, quando você vê essa palavra aqui, lives, ela é o plural desse termo aqui, você com certeza já deve ter visto ele, life. Talvez você não saiba, mas o plural de life não é lives, é simplesmente lives. Fica aí a curiosidade. Portanto, o problema é você tentando viver duas vidas diferentes. Portanto, você viu aqui que live e lives têm sentidos diferentes, contextos diferentes. Um significa vidas, o outro significa viver. E tem outro live de ao vivo também. Ó, contextos diferentes. Não vai se confundir, por quê? Porque elas sempre estarão em contextos diferentes. Portanto, vamos para a pronúncia. The problem is you. Repitam comigo aí, ó. The problem is you. The problem is you. A ênfase está no pro. The problem is you. The problem is you. E aí temos isso aqui, ó. Tryna. Você já viu esse termo aqui alguma vez? Tryna. Se você já viu, comenta aí, ó. Tryna é uma palavra a qual representa trying to. Então, o termo que estava aqui antes, trying to, você pode contrair, abreviar, para tryna. Então, você já deve ter visto isso com want to virando wanna. Você já deve ter visto going to virando gonna. Isso é interessante, porque tryna é uma contração de trying to. Portanto, é o jeito que ele pronuncia na frase. Ele não fala trying to. Ele fala como? Tryna. Tryna live. Tryna live. Então, ó. Como que você pronuncia isso? Não é tryna. Por isso que eu coloquei um TCH. Por quê? Porque o som do T é mais forte. É tryna. Ch, ch. É esse som aqui, ó. Presta atenção. Chá. Chê. Chê. Chô. Ó. Tryna. Tryna. Portanto, não é tryna, tá? Então, você pronuncia como? Tryna. Tryna. Eu coloquei esse TCH para melhor representar esse som, tá? Então, tryna. Tryna. Live. Então, não é live. Não tem esse E aqui do final. Live ou live. Não. Live. O V mudo. Live. Two different lives. Two different lives. Portanto, repitam comigo aí. The problem is you trying to live two different lives. The problem is you trying to live two different lives. The problem is you trying to live two different lives. The problem is you trying to live two different lives. The longer you do it, the more dangerous it becomes. Quando ele cita the longer, no português você pode adaptar isso para quanto mais. The longer, quanto mais you do it, você faz isso. Possivelmente se referindo ao fato dele viver duas vidas diferentes ou algum outro fato desconhecido que ainda não foi revelado para nós do que vai acontecer nesse filme. E ele diz o seguinte, the more dangerous, ao pé da letra significa o mais perigoso. Você não precisa usar esse o na língua portuguesa, você pode simplesmente dizer mais perigoso, it becomes. Esse it pode ser mais uma vez isso, become é o verbo se tornar, ele está sendo conjugado com s pelo fato dele estar conjugado na terceira pessoa do singular. Todo e qualquer verbo quando é conjugado na terceira pessoa, he, she, it, no presente, nesse caso essa frase está no presente, mais perigoso se torna. Isso se torna, você precisa usar um s toda vez que você está conjugando alguma coisa na forma afirmativa na terceira pessoa com he, she, it, presta atenção. Portanto, esse trecho aqui, the longer you do it, quanto mais você faz isso, the more dangerous it becomes, mais perigoso isso se torna. Vamos então para a pronúncia. Pronúncia comigo aí, the longer you do it, the longer you do it, the more dangerous it becomes, the longer you do it, the more dangerous it becomes. The longer you do it, the more dangerous it becomes, the longer you do it, the more dangerous it becomes, the longer you do it, the more dangerous it becomes. Be careful what you wish for, Parker. Quando ele começa dizendo be careful, precisamos lembrar o que significa o verbo be, be, para quem não se lembra é o verbo to be, ser ou estar. Ele é citado no modo imperativo, ou seja, dando uma ordem, um pedido, uma sugestão, então seja careful, cuidadoso. E então ele diz, what you wish for, gente, what significa o que, you, você, então o que você, wish, deseja, anseia, for, aqui é desejar, para. Para quem que ele está desejando? Ele está desejando uma coisa aqui, se você analisar o trailer completo, ele diz que ele quer, ele anseia que as pessoas esqueçam quem ele é. Esqueçam a identidade secreta dele, ou seja, o mundo inteiro agora sabe que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Ele foi até esse cara, o Doutor Estranho, com um anseio, com um desejo de que as pessoas esquecessem, ou seja, o cara faz um feitiço lá para que todo mundo esqueça. E é isso que ele está desejando, portanto, quando o personagem fala, tome cuidado com o que você deseja, seja cuidadoso com o que você deseja, é isso que ele está se referindo. Então, esse trecho aqui, nós não podemos traduzir ao pé da letra, você vai ter que adaptar para, seja cuidadoso com o que você deseja. E aí, no final, ele cita o sobrenome do Peter, né, Parker. Então, esse trecho completo, seja cuidadoso, você pode adaptar para, tome cuidado, e depois, what you wish for, com o que você deseja, Parker. Tome cuidado com o que você deseja, Parker. Vamos, então, para a pronúncia. Be careful, dessa forma. Be careful what you wish for. What you wish for. Parker. Be careful what you wish for, 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 Parker. Hello, Peter. E a frase final, citada pelo antigo vilão do Homem-Aranha, Hello, Peter. Olá, Peter. Quanto à pronúncia, Hello, Peter. Hello, Peter. Hello, Peter. Hello, Peter. Agora, vamos assistir esse trecho completo, sem legenda alguma. Perceba-se, agora vai ficar mais fácil de compreender. Não se esqueça, volte a esta aula quantas vezes forem necessárias. E se você quer, de fato, aprender todos esses termos que os personagens citaram dentro desse trailer, você precisa escrever, reproduzir, praticar, repetir. Não só me assistir, ok? Portanto, fica aqui a minha dica. Não fique apenas assistindo as análises. Extraia essas informações. Extraia essas palavras, esses verbos, essas expressões. E leve-as para a sua realidade. Crie frases, elabore perguntas, elabore respostas. Mas faça esses termos serem úteis dentro dos seus estudos. Portanto, vamos assistir agora, sem legenda alguma. Bora lá. O que aconteceu? Nós estamos tapando com a estabilidade do espaço. O multiverso é um conceito sobre o qual nós sabemos de um nível afastante. O problema é você, tentando viver duas vidas diferentes. O mais que você faz isso, o mais perigoso que você se torna. Se cuidado com o que você deseja, Parker. Olá, Peter. Este foi o último filme do Homem-Aranha, lançado no final de 2021. O filme se tornou grandioso por reunir os três Homens-Aranhas. Três gerações diferentes. O Peter Parker, interpretado por Tobey Maguire, se reencontra com Otto Octavius, o seu antigo vilão lá de 2002. Nós vamos analisar como foi essa breve conversa entre eles. E para entendermos melhor o contexto dessa cena, vamos assisti-la primeiramente com legendas em português. Vamos lá. Agora, Agora, esta mesma cena, com legendas em inglês. Vamos lá. Agora, Agora, vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. Vamos lá. Quando ele diz Vamos analisar a pronúncia dessa frase. Se você não está acostumado com o método do canal, o que nós fazemos aqui é colocar a frase em inglês aqui em cima e aqui embaixo uma transcrição a portuguesada buscando chegar o mais próximo possível de como o personagem pronunciou essa frase. Olha só. E então, o Homem-Aranha conclui a frase em inglês. Bom, O Homem-Aranha conclui a frase em inglês. Peter. No inglês, eles falam Peter. E o nome dele, Otto, que é Otto Octavius, o nome dele, é pronunciado em inglês Otto. Otto. Então, é tudo com R, gente. Olha só. Puro inglês americano isso aqui, hein? Peter. Otto. Peter. Peter. Otto. Peter. Otto. Oh, it's good to see you, dear boy. Quando ele diz, it's good to see you, simplesmente significa, é bom ver você. Ou poderia ser, é bom te ver. E aí, ele conclui dizendo, dear boy. Dear significa caro, querido. E boy, garoto. Poderia ser, querido garoto. Ou poderia ser, caro garoto. É como se ele estivesse dizendo, é bom te ver, meu garoto. Claro, embora ele tivesse sido um vilão lá em 2002, ele demonstra ter um grande apreço pelo Peter Parker. Então, esse trecho, it's good to see you, dear boy, podemos adaptar para, é bom te ver, meu garoto. Vamos analisar a pronúncia. Vamos lá. It's good to see you, dear boy. It's good to see you, dear boy. Why is good to see you, dear boy? Why is good to see you, dear boy? Why is good to see you, dear boy? It's good to see you. E o Peter responde com a mesma frase. It's good to see you. Ela significa, é bom te ver, ou é bom ver você. Enfim, pronunciamos. It's good to see you. 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 You're all grown up. You're all grown up. Quando ele diz, you're, é uma contração de you are. Verbo to be. Você é, você está. Nesse caso aqui, vamos adaptar para você está. E esse all seria todo. E esse grown up, grown, é a terceira forma do verbo grow. Significa crescer. Interessante, porque é um phrasal verb. Grow up significa crescer. E quando ele diz grown up, com esse N aqui no final, isso aqui está sendo conjugado na terceira forma. É como se fosse crescido. Então, ele está dizendo aqui, você está tão crescido. Ou seja, 20 anos depois, ele percebeu que o Peter Parker ficou mais velho. Então, ele está admirando. Você está tão crescido. Nós até poderíamos omitir o você da frase em português e dizer apenas, está tão crescido. You're all grown up. Vamos analisar a pronúncia dessa frase. Vamos lá. Bem simples. You're all grown up. 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 How are you? How are you? Bom, é a famosa pergunta que significa como você está. How are you? Pronunciamos How are you? 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 Trying to do better. E ele finaliza a cena dizendo, Trying to do better. Bom, é interessante porque ele fala isso aqui. Trying to do, Que significa ao pé da letra tentando fazer e better, melhor. Portanto, gente, não podemos traduzir isso aqui ao pé da letra com o verbo fazer. Vai ficar um pouquinho esquisito. Mas é como se ele estivesse dizendo, Tentando ser melhor. Só que ele não fala trying to be better. Ele fala trying to do better. Que é tentando fazer melhor. Expressando um sentido de tentando fazer as coisas cada vez melhor. Então, trying to do better. Tentando ser melhor. Vamos para a pronúncia. Presta atenção nisso aqui, gente. Quando ele fala trying to, ele não fala trying to do. Trying to do. Que é o que nós temos aqui exatamente, né? Trying to do. Quando ele fala trying to, ele simplesmente contrai pra tryna. E ele pronuncia trying to do better. Trying to do better. Presta atenção. Trying to do better. Trying to do better. Trying to do better. Trying to do better. Agora você vai assistir comigo essa cena completa sem legenda alguma. Perceba-se e agora vai ficar mais clara a compreensão. Vamos lá. The power of the sun. The palm of your hand. Peter? Otto. Oh, é bom ver você, meu garoto. É bom ver você. Você é todo grátis. Como você está? Eu estou tentando fazer melhor. Nós vamos analisar uma cena do filme Spider-Man. Aquela versão clássica, épica do Homem-Aranha de 2002. Então, vem comigo. Vamos lá. Manda ver. Manda ver. Vamos lá. Manda ver. Vamos lá. É demais. Vamos lá. Manda ver. Manda ver. É demais. Ô gatinha, é demais. Esta cena que nós vamos analisar é basicamente a cena final do filme. É uma cena na qual Peter Parker acabou de se despedir de Mary Jane. E ele narra tudo o que ele aprendeu com as experiências que ele enfrentou dentro da história desse filme. Então, para nós começarmos essa aula, vamos assistir essa cena primeiramente com legendas em inglês. Vamos lá. Agora, vamos analisar frase por frase. Whatever life holds in store for me, I will never forget these words. Quando ele diz whatever life, ele está dizendo o que quer que a vida holds in store for me. É uma expressão que significa tenha guardado para mim. Ou poderia ser o que quer que a vida tenha reservado para mim. E aí, ele conclui aqui dizendo, I will never forget these words. Indica futuro. Aqui nós temos uma contração de I will. Ou seja, indicando que é eu nunca esquecerei. Futuro. Portanto, I will never forget, eu nunca esquecerei. E ele conclui dizendo, these words. Que significa simplesmente estas palavras. Bom, gente. Basicamente, esse trecho completo, whatever life holds in store for me. O que quer que a vida tenha guardado ou reservado para mim. Eu nunca esquecerei estas palavras. I will never forget these words. Estas palavras que ele está se referindo. É as palavras que ele vai citar na sequência dessa cena. Então, vamos compreender a pronúncia dessa frase. Para quem não está acostumado com o método do canal. O que nós fazemos aqui, simplesmente, é escrever a frase em inglês aqui em cima. E aqui embaixo, uma frase com uma transcrição aportuguesada. Buscando chegar o mais próximo possível de como que ele pronunciou cada frase, cada palavra. Vamos lá. Repitam comigo aí. Whatever life holds in store for me, I will never forget these words. Whatever life holds in store for me, I will never forget these words. With great power comes great responsibility. Bom, para nós começarmos aqui, essa citação, essa frase, foi uma lição de vida que ele aprendeu com o tio dele, dentro dessa cena aqui. Aliás, essa cena que você acabou de ver, nós já analisamos aqui no canal há muito tempo atrás. Se você não assistiu, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, para você assistir logo depois dessa aula. Basicamente, é uma cena na qual o tio dele está conversando com ele, aconselhando ele, dando um sermão para ele. E quando o tio dele o aconselha, with great power, basicamente ele está dizendo, com grande poder comes great responsibility. Podemos traduzir para, vem grande responsabilidade. Uma coisa interessante, é que no filme em português, dublado, ele não fala com grande poder, ele fala com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Eles trazem essa frase para o plural, olha só. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, como vocês podem ver, a frase em inglês, ela está no singular. Com grande poder comes great responsibility, vem grande responsabilidade. Vamos então para a pronúncia, repitam comigo aí. Com grande poder, vem grande responsabilidade. Com grande responsabilidade. Com grande poder, vem grande responsabilidade. With great power comes great responsibility. This is my gift, my curse. Quando ele fala this is my gift, ele está dizendo simplesmente este é meu presente. Olha só que interessante. Gift significa presente, mas também significa dom. Ou seja, poderia ser este é meu dom, my curse. Mas também é uma maldição. Ou seja, my curse significa minha maldição. Então repitam comigo aí. This is my gift, my curse. 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 Who am I? I'm Spider-Man. Who am I? I'm Spider-Man. Quando ele diz who am I, simplesmente significa quem eu sou. Quem sou eu? Podemos traduzir também para quem sou eu. O que é importante entender aqui? Que é uma pergunta envolvendo o verbo to be. Por que ele não fala who I am? Porque perguntas no verbo to be, o verbo am, ele tem que vir primeiro, antes do I. Portanto, who am I? Quem sou eu? Por exemplo, quem não se lembra do Shrek? Perguntando what am I? What am I? Querendo dizer o que eu sou. Aqui nós concluímos a cena com ele dizendo I'm Spider-Man. I'm, abreviado de I am, então eu sou o homem aranha. Basicamente, concluímos esta análise. Vamos só compreender a pronúncia final dessa frase. Who am I? I'm Spider-Man. Vamos lá. Who am I? Tudo junto? Who am I? Who am I? I'm Spider-Man. Agora vamos assistir esta cena completa sem legenda alguma. Perceba se vai ficar mais fácil de compreender. Bora lá. Whatever life holds in store for me, I will never forget these words. With great power comes great responsibility. This is my gift, my curse. Who am I? I'm Spider-Man. Spider-Man Homecoming. Spider-Man Homecoming. Esse filme no Brasil é conhecido como Homem-Aranha de volta ao lar. Então, bora lá. Nesta cena que nós vamos analisar aqui hoje, é basicamente uma cena em que o Homem-Aranha havia acabado de salvar os seus amigos. Então, para nós começarmos esta aula, deixa seu like aqui embaixo e vamos assistir esta cena primeiramente com legendas em português. Bora lá. So, why? Is everyone okay? This is your chance, Peter. Kiss her. Thank you. Are you really friends with Peter Parker? Agora, com legendas em inglês. Vamos. So, why? Is everyone okay? This is your chance, Peter. Kiss her. Thank you. Are you really friends with Peter Parker? Agora, vamos analisar frase por frase. So, why? Is everyone okay? So, uh, is everyone okay? Quando ele começa dizendo so, significa então. Depois ele fala esse uh, que é como se fosse um gaguejo, né? Uh. E aí ele pergunta, is everyone okay? Para quem não sabe, everyone, todo mundo. Então, verbo to be, is, está. Então, todo mundo está ok? Todo mundo está legal? Todo mundo está bem? É isso que ele está perguntando. Então, estão todos bem? Seria uma ótima adaptação. So, uh, is everyone okay? Então, estão todos bem? Vamos para a pronúncia. Ele está dizendo isso aqui, ó. So, uh, is everyone okay? So, uh, is everyone okay? So, uh, is everyone okay? So, why? Is everyone okay? So, why? Is everyone okay? So, why? Is everyone okay? This is your chance, Peter. Kiss her. Thank you. This is your chance, Peter. Kiss her. Thank you. Bom, para quem não sabe, essa voz que está falando com ele é a voz do seu traje. É uma inteligência artificial que se comunica com ele ali. E ela faz aquela referência àquela cena clássica do cinema. Quem aí lembra? Enfim, quando ela diz, this is your chance, ela está dizendo, esta é a sua chance. Esta é a sua chance. Esta é a sua chance. Peter. Peter, que é o nome dele, certo, gente? E aí, ela diz, kiss her. Kiss. Beijar. Her. Ela. Então, beije ela. Nós adaptamos no português para beijar. O professor grita depois que o homem-aranha cai, né? Significa que no português, o termo mais comum, obrigado. Então, temos a tradução. This is your chance, Peter. Esta é a sua chance, Peter. Kiss her. Beija. Thank you. Obrigado. Vamos para a pronúncia. Repitam comigo aí. This is your chance, Peter. This is your chance, Peter. Nós representamos na transcrição aportuguesada com TH, porque não tem como representar o TH no português, né, gente? Não é som de D, som de V, som de F. É um som inexistente na língua portuguesa. Por isso que eu trouxe realmente com TH aqui para baixo. Portanto, this is your chance, Peter. This is your chance, Peter. Kiss her. Thank you. Kiss her. Thank you. This is your chance, Peter. Kiss her. Thank you Are you really friend of Peter Parker? Quando o Flash, esse personagem aí, pergunta Are you really friend? Ele tá perguntando Você realmente é amigo? Então, are you? É o modo de você perguntar Você é really, realmente, mesmo Friend, amigo Essa pergunta poderia ser Você é amigo mesmo? Você é mesmo amigo? Amigo de quem? Of Peter Parker Do Peter Parker Bom, ele faz essa pergunta Claramente porque não conhece a identidade do Homem-Aranha Afinal, o Homem-Aranha é o próprio Peter Parker, né? Então, are you really friend of Peter Parker? Você realmente é amigo do Peter Parker? Quanto à pronúncia Are you really friend of Peter Parker? 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 Agora, vamos assistir essa cena completa, sem legenda alguma. Bora lá! E se esse vídeo te ajudou, me siga no Instagram, teacher.murilo, lá tem dicas de inglês todos os dias. Além do mais, você pode falar diretamente comigo. Não saia desse vídeo sem deixar o seu joinha, o seu like, de comentar o que você achou aqui embaixo. E além disso, eu tenho um recado muito importante pra você. Não sai daí! Você tem o sonho de falar inglês fluentemente? Dominar as quatro habilidades do inglês, o ler, o escrever, o ouvir e principalmente o falar? As inscrições estão abertas para a jornada do zero à fluência. Um ecossistema de imersão que vai te conduzir a você dominar o inglês da vida real, do mais básico ao mais avançado. Para começar, preste muita atenção como que o curso é estruturado. O site do curso é semelhante à plataforma da Netflix. Tanto os módulos quanto as aulas são organizadas da seguinte forma, olha só. Assim que você se inscreve, você recebe um login e uma senha e você já tem acesso à plataforma inteira com todas as aulas do curso. Podendo fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada. Você terá a liberdade para fazer quantas aulas quiser por semana, por dia. Todas as aulas do curso são organizadas de modo gradativo com atividades em PDF para baixar. E além disso, em todo tempo tem uma porcentagem aqui no canto direito da página. Que mostra o quanto você já progrediu nessa jornada de aprendizado. Você poderá estudar tanto pelo computador quanto pelo celular, através do aplicativo do curso. Dá só uma olhada. Cada módulo é uma temporada e cada episódio é uma aula. Além disso, você fará parte de um grupo de estudos no WhatsApp e no Telegram. Exclusivos apenas para quem está dentro do curso. Lá você poderá praticar o seu inglês, tirar dúvidas comigo e com o meu time. Essa é uma jornada para quem quer aprender inglês de modo gradativo. Sair dos vídeos e aulas aleatórias do YouTube. E de fato, começar a construir a fluência progressivamente. Em cada aula do curso, você será conduzido a aprender, repetir, praticar e aplicar. Construindo uma familiarização constante com o idioma. E principalmente, não ficando preso nas regras, nas teorias gramaticais. Mas fazendo você, de fato, desenvolver a sua fala e a sua compreensão. O objetivo aqui é te conduzir a dominar a comunicação essencial do inglês com centenas de exemplos da vida real. Levando você a estudar, de fato, aquilo que você vai enfrentar e vivenciar na prática. Tudo isso através de uma jornada prazerosa de estudo. Conduzindo você a emergir no inglês dia após dia. E eu não estou falando aqui de uma fórmula mágica, de uma fórmula secreta para você aprender inglês. Não, de forma alguma. Eu estou falando aqui sobre uma jornada que vai fazer, sim, você enfrentar, encarar o desconforto. Construir uma jornada na disciplina através de muito envolvimento, constância. Mas que não vai fazer você ficar apenas patinando nas regras gramaticais. Aqui você vai aprender, de fato, a dominar o inglês da vida real. E, principalmente, como eu sempre falo, o meu objetivo é fazer você dominar as quatro habilidades do inglês. Você lembra delas? Ler, escrever, ouvir e, principalmente, falar. Você que deseja começar a aprender o inglês da vida real, a dominar a comunicação, a se desenvolver de fato, não ficar só estudando regras. Nesta jornada, você vai para o campo da vida real. Você vai dominar o presente, o passado, o futuro. Você vai aprender a criar frases, criar perguntas, criar respostas. Tudo isso com naturalidade e espontaneidade. Não só aprender, mas se desenvolver ao costume, ao simples fato de se familiarizar com a língua inglesa. Chegou a hora de você começar a construir a sua fluência. E, detalhe, esse curso não é apenas para você que está começando no inglês. Ele é tanto para você que está no nível básico, intermediário ou nível avançado. Nós trabalhamos todos os níveis nessa jornada. E, muito mais além do que trabalhar nivelamento, eu quero fazer você falar inglês. Dominar o inglês da vida real. Este é o objetivo desta jornada. Portanto, pare de dizer eu quero e comece a dizer eu vou. Você que quer ressignificar o modo de aprender, começar a construir uma jornada diferente, alcançar novos níveis, desfrutar de novos resultados. Essa jornada é para você que quer destravar o seu inglês de fato. Já dizia Albert Einstein, é loucura você esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. E, como também dizia Henry Ford, nada é tão difícil se você dividir em pequenas partes. Dentro dessa jornada, você vai aprender no passo a passo. Um passo de cada vez por dia. Sem peso, sem crise, sem enrolação. Mas, direto ao ponto, simples, objetivo. Seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida. E eu quero ser o seu último professor. E, como eu sempre digo, uma longa jornada em direção à fluência começa com o primeiro passo. E chegou a hora de você dar o seu primeiro passo. Clica no link aí embaixo e eu te espero nessa jornada em direção à fluência. Let's go? Bora! Música 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 Legenda Adriana Zanotto